Vai no cabeleleiro Sua na pista, final de semana Na casa de praia Só gastando a grana Na maior gandaia Vai pra balada, vai no patestaca Com a sua tribo até a madrugada Buguesinha, 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 buguesinha Só o filé Buguesinha, 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 buguesinha Tem o que quer Buguesinha, 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 buguesinha O croissant Buguesinha, 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 buguesinha Assim ó, suquinho e maçã Yeah, oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Vai no cabeleleiro Luz de feticista Vale o dia inteiro Vida de artista Saca, dinheiro, vai de motorista No seu transporte, faz uma na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando a grana Na maior gandaia E vai pra balada, vai no patestaca Com a sua tribo até a madrugada Buguesinha, 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 buguesinha Só o filé Buguesinha, 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 buguesinha Tem o que quer Buguesinha, 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 buguesinha O croissant Buguesinha, 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 buguesinha Esqui, maçã, burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Só um filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem que ter, burguês Esqui, maçã Yeah Yeah Oh Yeah Oh Yeah Oh Obrigado.